E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez Company of Tentis eu acho que eu falei certo bem eu tô fazendo esse vídeo para colocar lá no quadro de jogos que dá de jogar no multiplayer este jogo dá de jogar assim que você baixa ele ele vai ter um tutorial para te ensinar como jogar esse joguinho bacana aqui bem tem como eu falei vai ser no modo multiplayer eu já tinha criado uma conta só basta fazer o login aqui onde a gente escolhe os tanques tem esses dois por enquanto assim que você for passando de nível vai ganhando mais dinheirinho ali em cima e aí você pode colocar esses novos tanques aqui você passa maldito deixa eu ver se dá de fazer melhorias isso é dá de fazer melhorias mudar cor deixa eu ver aqui graçado legal gostei deixa aplicar aqui ok deixa eu ver que é isso aqui aqui que fazer melhorias bem deixa eu ver aqui eu quero aumentar a velocidade tá boa velocidade eu quero aumentar o dano deixa eu ver quanto dá de aumentar aqui só 2 44 só isso ok pronto aumentei um pouquinho o dano aqui então deixa eu ver select já escolhi né é que é aleatório eu não quero esse de neve que é ruim vou escolher algum desses dois aqui deixa apertar play eu acho eu não sei não pesquisei mas acho que ele está disponível para aparelhos com 512 de ram se você não encontrar encontrar na loja brasileira só mudar para loja americana que deve ter lá é legal não tinha visto esse esse novo coisinha aqui e acerta nele grô paninho toma pingus ai não não oh 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 ini por favor me mata nele o que diz deixa eu renascer pelo menos ele não demora muito para renascer aqui deixa eu ver se os caras estão... são dois minutos... vai anda pinguço... eles estão no meio da cidade brigando... deixa apontar nele... vai pinguço... isso... ai não fugiu caramba estou indo para trás... ai vai anda... ai vai vai vai... tira... isso... pinguço... calma maldito... e caraca meu... esse cara tem uma arma muito boa... deixa eu renascer aqui... cadê ele... já morreu... está bem ali... eu estou vendo ali... estão brigando bem ali... gostei desse joguinho... acho que faz mais de um mês que a gente tinha baixado ele... que ele foi lançado não... é o que eu tinha visto na loja... aí eu baixei para ver como era... gostei dele... só que na... quando eu estava testando ele estava muito ruim... estava com esses lag que vocês estão vendo agora... eu acabei de morrer por esse OC 1974... até agora eu não destruí nenhum tanque... se fosse... cadê... 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 os NPC eu conseguiria destruir mais... nossa... ah caraca velho... coisa ruim... dois minutos... faltava... 50 segundos agora... agora... nasci no alto... ih... o cara está atrás de mim aqui... ah... pinguço... bora ver se eu destruí ele... caraca meu... eu não acertei ninguém até agora... vamos... 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 segundos... passam logo... ah... estou vendo... estou vendo... o cara já foi destruído ali... deu tempo nem atirar... ah... pinguço... ah... caraca meu... só um tiro já me destrói... não vale isso... eu tenho que aumentar o escudo dele... mas como se eu não consigo ganhar ponto... falta 5 segundos para acabar... que esse jogo já tinha começado... alguém criou... deixa... ai... sai... ah... está no binóculos... sim... sai de cima do cara... ah... acabou... bora ver... vai recomeçar de novo aqui... deixa eu ver quanto pontinho eu fiz... só 29... é... 29 moedas... deixa eu ver aqui... tem esse aqui... só que esse aqui é muito lento para... comparado nesse aqui... deixa eu ver... speed... deixa eu ver... a velocidade... ai... pinguço... olha... já diminui bastante... mas... pelo menos ele é forte... deixa eu tirar isso... 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 eu vou nesse campo livre aqui... deixa eu apertar play de novo... carrega... carrega... é rápido... é bem legal... olha o cara ali... cadê... cadê eles... cadê eles... cadê eles... ah... estou vendo... estou vendo... estou vendo... é meio lentinho ele... mas dá de aumentar a velocidade... assim que vai ganhando os pontos... cadê esse pinguço... ah... estou te vendo... cadê ele... sai a árvore... isso... toma pinguço... tem uma atrás de mim... nossa... velho... não... agora que acerta nele... era só uma que ele já morria... opa... que é isso aqui... a barreira da... acho que não pode mais... passar desse... desse rosinha aqui... esse é muito lento... eu não gosto dele por causa que ele é muito lento... eu prefiro o outro que é mais rápido... só que... sendo mais rápido... ele é mais vulnerável... não em termos de... sei lá... de... mira... é um negócio que ele é mais fraco... esse aqui é grandão... ele é mais forte... só que ele é muito lento... tá ali ele... toma pinguço... toma velho... ele vai me destruir... que ele é mais forte... toma maldito... iiii... já era... pelo menos eu consegui ganhar uns pontinhos aqui... olha... dá de ver ele... legal... ah... ta aqui ele... vai morrer rápido... iiii... caramba... iiii... que ele está muito forte... vai... vai... de frente é mais forte... quando acerta bem no meio ele tem mais dano... e esse cara já tem... já é mais avançado no jogo... eu baixei o jogo agora... já era... mas eu consegui acertar uns tirinhos neles... pelo menos eu vou dar um tiro nesse cara ali... caramba... iiii... caraca... meu... passou direto... mesmo assim ele me acertou... iiii... a caveirinha lá... alguém morreu... ah... iiii... é engraçado esse 2D... nunca mais tinha visto 2D... toma... a única coisa 3D aqui são as casas... as pedras e o tanque... vai... 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 iiii... ta com lag... toma pinguço... errei... toma maldito... será que eu consigo... iiii... rapá... caraca... se lag é até louco... vai... 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 ah não... é só tocar na tela... caiu a conexão... que droga... pelo menos eu ganhei alguma coisa... deixa eu ver quanto eu ganhei... deixa eu carregar aqui... vamos pinguço... carregou... só ganhei 27... tá bom... deixa eu continuar... então o jogo é esse galera... é o... Company of Tanks... eu não lembro se está disponível na loja brasileira... mas se não tiver... é só mudar lá para a região americana... que você consegue baixar... é... provavelmente ele suporta 512 de RAM... não sei se tem para outras plataformas... plataformas como... para o Android... e o iOS... mas para o Windows Phone... com certeza tem... porque estou jogando nele... né... então é só isso galera... quem gostou dá um joinha... quem quiser se inscreva no canal... se inscreva... quem quiser compartilhar o vídeo... compartilhe... deixa eu ver... é... play... ah... esse aqui é aleatório... quem estiver no mapa... joga... se eu escolher só um... não joga... então... deixa eu carregar... só para ver rapidinho aqui... é ó... esse aqui está cheio de gente aqui... deixa eu jogar um pouquinho aqui com os caras... 3 minutos só... esse é rápido... só que é muito fraco... e ficou bacana esse estilo do Windows Phone aqui nele... ai... estilo Windows Phone não... estilo Windows... ok... na neve ele fica lento... será que ele atravessa as árvores... até lento burro... até lento... caraca foi só um... então é só isso galera... valeu... é muito... obrigado... E aí...